Então, meu nome é André, eu tô... Esse fim de semana eu viajei pra casa da minha família aqui, pra celebrar o aniversário do meu pai e da minha irmã. Eu viajei bastantes quilômetros dirigindo sozinho pela primeira vez e eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Não, mas... Nossa, até a polícia... De qualquer forma, o vídeo de hoje eu vou explicar, vou tirar umas dúvidas das pessoas baseadas no vídeo anterior que eu postei, no primeiro vídeo que eu postei, falando sobre a tradução de Deltarune e como ela tá indo. Primeiramente, só vou falar que ela tá indo bem, que eu acho que vai terminar mais cedo do que mais tarde. E é só isso que eu posso falar, não posso dar porcentagem porque eu sou só um dos membros da equipe. Falando nisso, eu queria só deixar claro que esse canal é meu, é só meu, não é da equipe e nenhuma das outras equipes. Então, as pessoas que estão comentando, pedindo pra gente fazer isso, pra gente fazer aquilo, é uma ótima sugestão, eu passo adiante, mas saibam que não é eu sozinho fazendo isso, tem mais 19 pessoas que estão envolvidas. Então, tipo assim, a pessoa que sugeriu pagar, sugeriu dar dinheiro, fazer negócio de membro do canal, podia fazer sentido se fosse por causa de mim, não por causa do trabalho de tradução, que é de um grupo bem grande de pessoas. Segundamente, eu vi muita gente comentando sobre a versão de celular da tradução, e eu queria deixar claro que a gente não vai fazer uma versão de celular pra tradução, porque o jogo não foi lançado pra celular, por um motivo, a gente imagina, e ir contra isso seria ir contra as vontades do Toby Fox, ou dos desenvolvedores, no caso, dos responsáveis pelo jogo. E a gente gostaria de manter um relacionamento amigável com eles, embora seja um relacionamento de completa e total ignoração. Eu acho que ignorância seria uma palavra muito forte pra usar nesse sentido, mas é ignorância eu acho certo, mas não no sentido que as pessoas costumam falar. Então, por isso que a gente não lançou a tradução pra celular de Omori, nem de Psychonauts, embora seja uma coisa absolutamente impossível fazer isso com Psychonauts. E também não muita gente queria usar o Psychonauts, curiosamente, pelo menos não comprar da Deltarune, o que faz sentido. Mas a gente não vai fazer um port de celular, embora muita gente já deva estar trabalhando nisso, ou já deva ter terminado. Então, assim, eu imagino que as pessoas vão se virar, mas a gente não vai fazer. Terceiramente, eu queria deixar... Terceiramente, com aquele vídeo, eu percebi que eu falei uma coisa que eu não queria ter falado, eu não quero culpar o Toby Fox, nem os desenvolvedores de Undertale, ou de Deltarune, no caso, por ter dificultado a tradução da gente. Embora, tipo assim, eles tenham feito um jogo que tenha umas dificuldades inerentes à tradução, eu imagino que é mais culpa do Game Maker em si, que é a ferramenta que eles usam pra fazer o jogo. Então, a metáfora que ele fez é como se você tivesse feito uma prova gigante, e terminado a redação no tempo minúsculo que você tinha pra poder fazer isso, e depois você tirar uma nota baixa, ou pelo menos as pessoas reclamarem com você que sua letra não estava perfeitamente escrita. Eu acho que é mais ou menos isso. Você considera o tempo e os estresses envolvidos em produção de jogos e desenvolvimento, e marketing, e levar em consideração o que as pessoas sugerem, é um estresse muito grande pra você querer que uma pessoa faça um jogo perfeitamente fácil de ser traduzido, quando não é a intenção dela fazer um jogo fácil de ser traduzido pras outras linguagens. Se você for ver, a linguagem japonesa está perfeitamente traduzida pelo menos eu não sei japonês, mas eu vou considerar que ela está bem feita, e eles fizeram isso porque a intenção deles era traduzir pra japonês. E se eles não traduziram pras outras linguagens, essa não era a intenção deles. Então, a gente está pegando o jogo e quebrando ele em partes, e a gente só está meio que reclamando da dificuldade que é isso, embora seja culpa nossa da gente estar tendo essa dificuldade, porque é a gente que quis fazer isso. De qualquer forma, o grupo Teiharuma lançou um teaser de algumas coisinhas que vocês podem ver lá, e eu queria passar pra vocês, talvez, aqui umas imagens dele. O link dele completo vai estar na descrição. Outra coisa, ontem, especificamente, a gente fez uma coisa bem legal que eu estou bem ansioso pra ver o que as pessoas vão falar. Eu não quero falar porque eu não quero dar spoiler, mas eu vou dizer pra vocês, se vocês gostaram da tradução do Quebra-Cabeça, se vocês gostaram de como que a gente vai andando nas letras lá e escreve a palavra bonitinha, vocês vão adorar o que a gente fez com Quebra-Cabeça. Ficou absolutamente espetacular. Eu estou honestamente falando isso. Eu estou bem ansioso pra ver o que as pessoas vão falar disso. E eu acho que é só isso que eu queria falar. A gente está numa etapa da tradução aqui que não dá pra dizer exatamente qual que é o dia, mas eu tenho certeza que vai ficar pronta mais cedo do que tarde. Então, assim, eu estou bastante ansioso, que nem eu já falei múltiplas vezes, pra ver as pessoas jogando e pra ver a reação delas. E mesmo se for uma pessoa que está jogando pela primeira vez, que nem eu, porque eu nunca joguei Daltarune, se você for ver meu canal, tem três vídeos de Daltarune há uns cinco anos atrás e eu não joguei quase nada desde então. Eu estou bastante ansioso pra jogar ele inteiro. Talvez eu já faça uma live, ou gravar, ou os dois, e postar aqui, de qualquer forma. Eu estou bastante ansioso também pra ver pessoas que vão querer rejogar o jogo e ver as diferençazinhas. Eu estou, na verdade, pensando em fazer um vídeo explicando todas as diferenças e lançar na época que o jogo, bom, que a tradução do jogo sair. Então é. Comenta aí o seu número favorito, ou qualquer coisa, se você quiser, porque da última vez eu falei animal e está aqui todas as pessoas que falaram dos animais dela. Isso vai ser um trabalho do caralho pra editar, né? Pra achar isso. Talvez não seja uma boa ideia fazer isso. Bom, eu já prometi, né? Então eu vou ter que fazer. De qualquer forma, comenta seu número favorito e por quê. O meu número é oito. Poxa, eu não devia ter perguntado por quê, porque eu não sei o porquê disso. Ah, porque eu jogava jogo da vida e eu adorava quando eu tirava oito. Eu acho que é só isso mesmo. Porque oito é um número muito legal no jogo da vida, anda bastante. É. Talvez a pergunta devia ser qual número você escolheria no jogo da vida lá pra ganhar dinheiro quando para em cima dele, mas eu não acho que todo mundo jogou jogo da vida. Bom, a pergunta é essa. Qual que é o seu número favorito? Então, tá valendo. Falou, gente. Até mais.